Quer saber o que vai ser hoje? Eu vou dizer, só não vou mostrar, isso mesmo. Hoje nós vamos fazer um sapinho. É, me pediram, meu seguidor me pediu para fazer um tapete sapinho. Então eu vou fazer um tapete sapinho. Vou fazer juntinho com vocês. Então, se der alguma coisa errada, a culpa é de vocês, não é minha não. Quer aprender como é que faz um tapete sapinho? Quer? Então, vem. Bom dia, para quem é do dia. Boa tarde, para quem é da tarde. Boa noite, para quem é da noite. A TV Moldo Pelácio se apresentando para mais um Passo a Passo. Turma, olha só. Hoje vai ser um sapo. Olha que sapo lindo. Meu molde, só um espetáculo, né? Tudo riscado. Tá? Já fiz esse molde. Ele tem 41,5 por 58,5. Quem quiser molde, é só olhar aí embaixo que tem o meu telefone aí. Passa um zap para mim que eu disponibilizo o preço dos moldes para vocês. Tá bom? Qualquer molde, tá? Já cortei no tecido. Deixei uma margem para poder trabalhar. Já cortei a manta. Essa manta é a R1. Pode trabalhar com a manta R2 se quiser. Pode trabalhar com forro bel. Tá? Pode trabalhar sem nada. Se vocês também não tiverem nada para colocar, podem fazer. O único problema é que vai ficar molenga. Tá bom? E se você quiser quiltar, não vai poder quiltar. Porque é a manta que dá uma resistência e o quilt fica bonito. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Colar esse tecido aqui, ó. O lado poroso para cima. Tá? Aqui, ó. Nós vamos ter que colar aqui. Só que eu fiz M. Tá vendo? Se eu vou colar assim, como é que eu vou saber qual é o limite aqui, ó? Tá vendo? Eu vou ter que redesenhar o sapo aqui, ó. Pra quando eu fizer assim, ó, o desenho do sapo vai estar aqui. Tá? Isso é erro que acontece, gente. Aí, ó. Aconteceu o erro babou, ó. Tá vendo? Pior que eu cortei a manta de acordo com esse lado aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, gente. Isso acontece. Então, eu vou acertar isso aqui, ó, e cortar os olhos aqui, ó. Tá bom? Já mostro pra vocês. Bem, turma. Dizer a vocês aqui como é que eu coloquei esse olho aqui, ó. Primeiro que eu coloquei tudo com papel termocolante, tá? Ó. Tudo. Tirei o papel termocolante. Coloquei daqui pra cá 3,5. Daqui pra cá 3,5. Emparelhei as réguas, olha, pra achar o 3,5, ó. Aqui, ó. Emparelhei as réguas e fiz a partir da risca aqui da cara dele, tá? 3,5 pro lado, 3,5 pro outro. Aqui no centro aqui, foi mais olhômetro mesmo, gente. Botei assim, pé assim, falei assim, assim tá bom, tá? A boca, eu já tenho o meio marcado aqui, ó. Como eu tenho uma linha aqui, ó, que eu passei uma linha aqui, ó, pra marcar o meio do sapo, que é essa linha aqui, ó, tá? Então, eu só tive que achar o meio aqui. E aqui, eu posso botar a boquinha mais torta, a boquinha mais certinha. Tanto faz. Também papel termocolante. Todo esse tecido, gente, é tricoline. Não estou trabalhando aqui com nenhum outro tecido que não seja tricoline. A não ser o fundo, tá? O fundo não vai ser tricoline. Vai ser outro tecido que só Deus sabe qual vai ser. E vou colocar, ó, também a boca aqui, ó. Ó. Vou passar o pontinho que eu faço aqui, o caseado. Tô pensando, eu tô com vontade de passar o ponto caseado. Em vez de passar o meu pontinho. De repente, eu passo ali em cima, não passo aqui. Ah, não sei. Fica de surpresa, tá bom? Então, e vou que eu tá aqui dentro. Caminho de bêbado. Só que, pode ser o reto também, gente. Ó, a partir daqui desse meio aqui, ó. Você faz linhas de 3 em 3 centímetros de largura. Tá? E vai fazendo. Só que quando chegar aqui, ó. Você tem que parar. Tá? Ou você vem aqui, dá uma volta aqui e faz a outra assim, ó. Ó. E depois você faz o ponto aqui em volta. Pra tampar. Tá? Porque você não vai passar com o ponto aqui dentro da cabeça aqui, do olho do sapo. Nem da boca. Tá? Quando chegar aqui, ó. Você vem lá de cima. Quando chegar aqui, você tem que parar. Tá? E depois voltar e pegar outra linha. Não esquece, gente. Todas essas linhas que acabaram aqui, você tem que arrematá-la por dentro. Tá? Se não, ela solta toda depois. Puxou um pedacinho aqui, ela vem puxando. Tá bom? Então, eu vou fazer isso tudo e volto pra mostrar pra vocês. Como é que vamos colocar o forro aqui. Outra coisa. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho pra ativar as notificações. E, e, vê aí embaixo, tá? Meu telefone. Quem quiser os moldes, é só passar um zap pra mim, que eu mando por correio. Tá bom? Forma de pagamento. Pode ser boleto, cartão ou depósito em conta. Aí, eu fiz o olhinho, passei aquele pontinho. Vocês podem fazer ponto caseado, vocês podem fazer a mão, podem fazer um outro ponto que vocês quiserem, mas tem que fazer um ponto, tá? Ó, coloquei a boquinha, tudo direitinho. Agora, vou colocar o forro. Como essa aqui não é a manta R2, então eu vou usar, ó, a cola temporária. Tá bom? Pra poder me auxiliar. Quem não tiver cola, gente, pode usar o alfinete. Não tem problema. Mas alfineta bem alfinetado pro tecido não escorregar na hora que você for costurar. Tá? Ó, como é um forro, eu fiz uma emenda, porque não cabia, tá vendo? Essa parte fica pra baixo, gente. Não tem problema nenhuma ter uma emenda. Ó, então vou colocar aqui certinho. Pra poder passar a cola. Você pode passar a cola no tecido ou na manta, tanto faz. Ó, agita a cola. E, ó, mais ou menos uns 20 centímetros de distância. Colou, ó, vira. Agora você vai fazer assim, ó, de dentro pra fora, pra esticar bem o tecido. Tá bom? Ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto. Nem encharcar não, gente. Isso aqui é só um auxílio. Tá? Ó. Colou. Aí, ó. Agora vamos recortar em cima daquela linha que a gente fez, ó. Tá bom? Vamos recortar aqui, em cima da linha. Ó. Porque nós vamos passar um viés aqui bem na ponta. Tá? Quem quiser, gente, ainda pra auxiliar, pode botar mais uns alfinetes. Pra poder garantir aqui o corte. Tá? O corte aqui do tecido. Aí. Agora vamos cortar ele todo. Gente, quem quiser, quem não quiser cortar, faz o seguinte. Vai na máquina, passa em cima aqui, ó, da linha. Tá? Pode ser mais fácil. Pra quem não tem muita habilidade. Passa em cima da linha aqui. Depois você vem e corta bem rente aqui, ó. Tá? Pode ser feito assim também. Aqui eu já comecei assim. Então eu vou terminar assim. Tá? Mas fica mais fácil. Primeiro você costura em cima da linha, pra depois você cortar. Aí, turma, ó. Bem em cima da linha, tá? Pronto. Gente. Olha só. Fiz M. Quando a gente faz M, gente, a gente tem que arranjar um jeito de consertar essa cagada que a gente fez. Né? Então, eu esqueci de quiltar. E botei o forro. Então o que eu vou fazer? Eu vou quiltar com o forro. Então tudo que aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo. Só que eu vou colocar a linha dessa cor aqui mais ou menos embaixo. Que é um bege mais ou menos. Tá? E aqui em cima o verde. Vou fazer o caminho de bêbado. Porque agora vai ficar complicado. Entendeu? Então vou quiltar isso aqui. Espero que dê certo, gente. Se não der certo, eu tô arrasada. Perdi o trabalho todo. Mas isso é pra vocês verem. Eu comecei o trabalho ontem e tô terminando hoje. Quando a gente faz isso, a gente sempre esquece alguma coisa. E eu esqueci de quiltar antes de colocar o forro. Então vou fazer isso. Torcem aí pra dar certo. Tá bom? Porque eu só vou mostrar agora pra vocês depois de pronto. Delinei. Acabei de passar. Passa passo pra você. Isso aí. Consegui terminar o sapo, gente. É, o sapo ficou pulando, pulando, pulando. Aí fiz tudo errado. Mas tudo na vida tem um jeito. É só você ter paciência e botar a cachola pra funcionar. Viu? Eu errei. Mostrei. E consertei. Ficou assim uma brastemp? Não. Ficou uma consul. É. Porque os pontinhos ficaram aparecendo do outro lado. Pra ficar uma brastemp, eu não podia ter errado, não é? Mas errei. Fazeram o quê? Eu erro muito, gente. Às vezes eu começo um pontótipo e no meio do negócio eu falo, gente, como é que eu vou terminar ele? Largo o palco do lado e começo o outro. Por quê? Porque a cachola não funcionou. A cachola não funciona, não sai nada. Isso mesmo. Agora eu vou mandar uns beijinhos. Isso mesmo. Continue colocando embaixo de onde você fala a cidade e o estado. E se for o país, a cidade e o país. Tá bom? Tô aguardando vocês aqui embaixo. Vai, 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 vai. Fala, 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 fala. Pode falar que eu adoro ouvir. Isso mesmo. Então eu vou mandar, ó. Nancy de Manaus, Amazonas. A Nilza Borges do Paranagente. Eu tenho um bando de gente do Paraná. Beijo, Paraná. Maria Olegari, Conceição de Macabu. Isso aí é aqui no Rio de Janeiro. Oi, tudo bom? Povo aí de Conceição do Macabu. Vamos lá. Aparecida, São Bernardo do Cabo, São Paulo. Também tem muitos seguidores de São Paulo. Beijo pra São Paulo também. A Fátima de Guarulhos, São Paulo. E Eunice Lages de Santa Catarina, tá? Um beijo lindo, 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 lindo no coração de todos vocês e continuem gostando. Gente, olha só. Tem notificações. Quase, 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 quase pronto também o meu caderninho de moldes que passou a ser mais caderno. É, vai ser ateliê, moldes do ateliê Cláudio Velasco. É, esqueci esse lance de caderno. Caderno ficou uma coisa assim, muito colegial, né? Nós não somos colegiais, já passamos dessa fase, ó. Tem tempo, né? Nem me lembro mais quando eu estudava naquelas carteirinhas de madeira. Você lembra das carteirinhas de madeira? Ah, que tinha aquela caneletinha assim, assim, pra gente colocar o lápis. Um espetáculo, né? Eu gostava mais daquela época. Hoje em dia eu não gosto mais não, né? Ah, ah, isso aí. Mais o quê? A tabela também tá quase saindo. E me acompanha, gente. Manda todo mundo, vai todo mundo lá pro Instagram. Vai lá, eu posto tudo lá. Vai lá, dá uma olhadinha pra ver como é que tá a minha lojinha aqui em casa. Isso mesmo. Olha só, meus trabalhos são múnicos, tá? Eu não faço um monte, não, porque eu não trabalho com estoque, tá? Então, eu produzo, vendo. Produzo e vendo. Não tem esse negócio de estoque aqui em casa, não. É só mesmo o que eu produzo pra vocês aí que eu vendo aqui, tá bom? Se tiver alguma encomenda, dá até pra encaixar alguma coisa. Mas fora isso, não tem estoque. Não adianta querer chegar aqui e comprar, eu já quero três peixes. Não tem não. Não é só. Tem esse. Essezinho aqui, bom, é exclusivo, tá bom? Então, eu tô inaugurando aqui, ó, nessa casa aqui, ó, o meu ateliê. Isso mesmo. Tá tudo lá no Instagram. Quem viu, viu. Quem não viu, espera pra ver já pronto, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom agora. Vocês já estão de saco cheio de mim. Ah, ah, ah. Então, olha só como é que ficou. O meu sapi. Uh, uh. Gostaram? Tava com macaco e cumpra sapo, né? Sem limitar sapo não, gente. Macaco a gente não faz. Agora sapinho não faz não. Ó, olha só. Pra ver direitinho. Olha atrás. Ficou também, tá vendo? Mas não aparece desde que você coloque a mesma linha no tecido de trás, tá bom? Não fica feio não, gente, ó. Tá? Coloquei um verde mais escuro pra dar somente. Ó, ó. Gostaram do eu, sapinho? Gostaram? 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 Ó, sapinho? Uh, uh. Ah, ah, ah. É isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, coração, coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Me aguarde. Um beijo lindo no coração, coração de todos vocês. Um beijo lindo no coração, coração de todos vocês.